MÚSICA 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 Com a quadralha sem a porta aberta Já tá vai roubado, já tá vai em mal Já tá vai ao lado do meu coração Já tá vai roubado, já tá vai em mal Já tá vai ao lado do meu coração Um ladrão da noite, sempre te vigia Um ladrão da noite, um ladrão da fia Um ladrão da noite, sempre te vigia Um ladrão da noite, um ladrão da fia Já tá vai roubado, já tá vai em mal Já tá vai ao lado do meu coração Já tá vai roubado, já tá vai em mal Já tá vai ao lado do meu coração